O pessoal da topografia tá levantando o corte aqui Olha aí, tanto de água Só que aqui nós já esgotamos bem ele hoje, né? O pó belizeu tá lá Lá em cima, lá Com a estação Fotografia submarina, aquática Servicinho ruim de fazer, né? Mas tem que ser feito, não tem outro jeito Vou dar o rumo da estaca pra eles aqui A estaca tá aqui, ó Aí Olha, você tá apertando o prisma, né? Tem muito material solto aí na lateral Não, 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 não Eu tenho que nadar, João Paulo Eu vou dar o rumo da estaca pra vocês aqui, ó João Paulo já tá na estaca, João Paulo Aí, Nóia Vamos um pouquinho pra frente, mais um metro Tá bom Esse calor é bom, hein Tá dando é pra nadar aí, já, ó Tá dando é pra nadar Tá dando é pra nadar João Paulo é gostoso demais João Paulo tá aí nadando, ó Ó Aqui tem capivara Quando for nesse barro aí, vocês apertam o prisma, viu For no barro aí, vocês apertam pra ele entrar Porque tem muito barro solto E aí Eu tenho que entregar O outro É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É 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 isso aí, encerrar o vídeo aí com os meninos aí João Paulo e Noé Dois cabra bons de serviço aí